Olá, boa tarde gente! Posso fazer uma perguntinha aqui pra vocês? Posso fazer pra você? Pode! Qual o seu nome? Isaac Mendoza Bom, nós sabemos que o projeto Vencendo a Morte, todo ano a gente arrecada a sexta, certo? Então, nós sabemos que no ensino médio a competitividade é um incentivo para os alunos acabarem arrecadando mais sextas. E na sua sala, como que está essa organização de arrecadação das sextas básicas? Na nossa turma, o segundo ano B, a gente montou uma estratégia. Uma estratégia pra gente tentar esse ano realmente ganhar essa competição. A gente fez um... todo um planejamento, a nossa turma está totalmente empenhada nesse projeto Vencendo a Morte. E aí, vocês acham que vão conseguir ganhar de outras turmas? Olha, a gente está com expectativa muito alta, viu? A gente está com as metas de, no mínimo, aí umas 30 sextas pra... 30 pra 50 sextas. Muito bom, gente. Então, isso representa como que estão as outras turmas também. A competitividade está muito grande. E vale ressaltar que o projeto Vencendo a Morte vai ajudar muitas famílias carentes daqui de Taituba. Então, o certo não é só arrecadar para a competitividade, mas sim com o intuito de ajudar várias pessoas. A gente está com o intuito de ajudar muitas famílias.